Pinkfong Pinkfong Escolinha do Dino Oi, eu sou o Tiranossauro Rex Rex, está pronto para o seu primeiro dia na escola? Não se preocupe, mamãe. Te vejo depois. Olha só, turma. O nosso amigo novo chegou. É um prazer conhecê-lo. Sou o Sr. Trevor. Olá, Sr. Trevor. Pessoal! Certo, turma. Vamos dar boas-vindas ao nosso novo amigo. Atenção, por favor. Turma! Sr. Trevor, eu vou me apresentar. T-Rex Tiranossauro Rex Quem quer brincar de pega-pega Tiranossauro Rex Serei o melhor Caçador! Vejam os meus dentes e a minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex T de truco lenta os dentes T-Rex T de tamanho imenso T-Rex T de terrível dinossauro T-Rex Tiranossauro Rex Quem quer brincar de pega-pega Nada fica calmo Nada fica calmo Perto de mim Nossa, Rex Isso foi incrível Eu pensei que você era um pouquinho agressivo de primeira Mas agora eu sei como dinossauros carnívoros brincam Ninguém fica calmo perto de mim Obrigado, gostei muito das suas asas Rex, desculpa por antes, eu tava um pouco assustada Ah, tudo bem Rex, olha pra lá Bem-vindo à escola Dinozinho Uau Bem-vindo Sou o Peach Sou a Bella Eu sou a Bri Olá, Peach, Bella, Bri É um prazer conhecê-los T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim D-Rex D-Druculentos dentes? D-Rex D-D tamanho imenso? D-Rex Tente terrível dinossauro D-Rex D-Rex Oh, 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 oh Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim BABY TeeTeeTeeTeeRex T-rex pour Mamãe, t-t-t-t-t-t-rex, mamãe, t-t-t-t-t-t-rex, t-rex, rog! Mamãe, t-t-t-t-t-t-rex, mamãe, t-t-t-t-t-t-t-rex, t-rex, rog! Robot, t-t-t-t-t-t-rex, robot, t-t-t-t-t-t-rex, robot, t-t-t-t-t-t-rex, t-rex, rog! Vou-vos-ti-ti-ti-ti-t-rex Vou caçar-ti-ti-ti-t-rex Vou caçar-ti-ti-ti-t-rex Toji-foji-ti-ti-t-rex T-rex ! Aaaahh ! Sons e salvos T-T-T-Rex T-Rex É o fim T-T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex 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 T-T-T-Rex Foge, foge T-T-T-T-Rex T-Rex Sãos e salvos T-T-T-Rex Sãos e salvos T-T-T-Rex Sãos e salvos T-T-T-T-Rex T-Rex É o fim T-T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-T-Rex T-Rex Se inscreva! Se inscreva! Clique no botão pra se inscrever!